Se voltar, faça silêncio, Respeite a dor desse coração. Pois ele bate tão aflito, Cansado de solidão. Abra a porta com cuidado, E vai entrando de mansinho. Não precisa dizer nada, Basta me fazer carinho. Se voltar, não me interrogue, Não me peça pra perdoar. Não entendo dessas coisas, Quero apenas te amar. Olhe dentro dos meus olhos, Tente me compreender. Quase morre de saudade, Aqui longe de você. Se voltar, faça silêncio, Respeite a dor desse coração. Pois ele bate tão aflito, Cansado de solidão. Me envolva em teus abraços, Deixe tudo acontecer. No silêncio, Desse quarto, Onde esperei você. No silêncio, Desse quarto, Onde esperei você. Apoio Onde esperei você. Onde esperei você. Apoio